Oi gente, tudo bem? Como que cês tão? Cês tão bacana? Espero que sim, de novo, vamos lá, mais um vídeo aqui no canal e vídeo de hoje eu já quero avisar pra vocês que não é nenhum outro tipo de trollagem, então não achem que utilizamos esse vídeo, alguma coisa vai ser pra enganar ou enfim, pra, enfim, cês tão ligado. Não é trollagem, tô aqui novamente nesse vídeo, cês viram aí que, principalmente pra quem me acompanha lá no meu Instagram, que as coisas são bastante difíceis aqui em casa comigo e com a Carol, né? E como que eu posso começar esse vídeo? Na verdade eu não sei porque é algo que dói muito fazer esse vídeo e por isso que eu também tô fazendo longe da Carol, ela tá fazendo também o vídeo dela longe de mim, pra gente acabar não se emocionando, enfim, não causando uma bad pra vocês que estão já assistindo. Não é um vídeo bad, mas pra não ser mais ainda mais bad, tá ligado? Basicamente, o que que tá acontecendo? Pra quem anda aí me acompanhando no meu Instagram sabe que eu tô um pouco sumido de lá, aqui no YouTube tá saindo alguns vídeos, tipo, não tá saindo todos os dias, às vezes tá saindo segunda, quarta, sexta, enfim. Não tá o cronograma que normalmente cês tão acostumados a ter aqui no canal, né? Vídeo de hoje, basicamente, é pra informar todos aqui no canal que, infelizmente, o meu casamento, meu namoro, meu noivado, enfim, chegou ao fim. Então, eu vou tentar agir desse vídeo da forma mais madura possível, espero que todos compreendam, tá? Eu vou explicar um pouquinho da história só pra quem quer saber, enfim, eu acho que eu dei uma satisfação mínima, na verdade, pra vocês, porque... Porque... é... o que... às vezes os vídeos que eu gravo com a Carol, às vezes os vídeos que saem aqui, é uma forma que muitos se identificam, mas a Carol vai fazer muita falta aqui no canal. Só que... o que que aconteceu, clone? O que que tá acontecendo? Por que que cês terminaram? Basicamente, já vai... já faz um tempo, na verdade, eu acredito que vocês, inscritos, já devem ter percebido lá no Instagram, que a gente não tá tão junto, que a gente, às vezes, fica um pouco separado das redes sociais, mas é que, basicamente, nem tudo é o que a gente posta. Não falo só do meu... meu relacionamento, mas todos os relacionamentos que tem na internet, nada é... tu super feliz, nada é tipo... Do jeito que aparece ser, né? Antes de explicar toda a situação, eu quero agradecer todo mundo que gostava de mim e da Carol junto, como casal, eu agradeço a todo mundo, todos os FCs, é... Todo mundo que, enfim, apoiava a gente, a gente continua sendo amigo, a gente, na verdade, ela é minha melhor amiga no momento, não precisa me atacar, não precisa me atacar com a Carol, a gente é... A gente é amigo, só que, no momento, a gente tá vivendo numa situação que não é tão legal, tão... tão interessante pra gente continuar junto, a gente se ama muito, então, tipo... Acho que a gente não precisa chegar num nível, sei lá, de briga que a gente acaba ficando magoado um com o outro, primeiro de tudo. Antes de tudo, não teve traição, nada, é só mais a questão da gente, tá? Quero ser bem direto com vocês, num momento não deu certo, não sei do futuro o que que resta a gente, eu quero explicar um pouquinho, uma coisa rápida, porque eu preciso fazer esse vídeo, a Carol me ajudou muito no meu canal, eu ajudei muito no canal dela, então nós nos ajudamos bastante, então, tipo assim, a gente cresceu, fez muita coisa junto. E antes de tudo, também eu não quero me deixar fazer um vídeo grande pra explicar uma coisa que é, tipo, pequena, tá ligado? Não quero me enrolar. A gente tá tendo um propósito de vida diferente de um do outro, a gente busca coisas diferentes no momento, a gente tá se desentendendo muito, pessoal. Então, a gente tá junto há 10 anos, fora os tempos que a gente ficou separado, enfim, que eu namorei virtualmente, enfim, tudo isso a gente se conhece já há 10 anos. Então, não é uma simples briga, não é uma simples confusão que vai separar a gente, mas é uma questão de respeito, acima de tudo, sabe? É uma questão de que a gente se ama tanto, sabe, pessoal, que acaba sendo uma coisa que... Desculpa. A gente se ama tanto que acaba sendo uma coisa muito mais forte, então, eu prefiro, se eu for terminar, ou se ela for terminar, que a gente termine bem do que a gente termine magoado com o outro, que a gente acabei... é... acabei que... tendo... Tá sendo difícil, desculpa, pessoal, fazer isso. Se for pra terminar como aconteceu, eu prefiro... ela prefere também terminar de um jeito que a gente não se magoe um com o outro. Antes que você escreva teorias, não teve traição, não teve outra pessoa, não teve nada, mas... Antes de tudo, não teve nada disso, mas a gente resolveu ir pra um esse lado por questão de respeito, tá, pessoal? É... Então, eu... Acho que... Eu peço, na verdade, a todo mundo, mano, a todo mundo aqui que gosta do meu canal, gosta do canal da Karol, ela tá fazendo um videozinho também dela agora, nesse exato momento, eu tô fazendo o meu, explicando a minha situação... E eu peço uma coisa só de vocês, se vocês puderem fazer por mim e por ela, se vocês gostam do casal, se vocês... É... apoiavam, né? Apoiam, na verdade, porque vocês... Como casal é uma coisa, como pessoa, vocês têm que apoiar os dois, tá? Vocês respeitem nossas decisões, é... Acima de tudo, nós somos os seres humanos, e... É a única coisa que eu quero deixar pra vocês, tá ligado? Não me ataque, não ataque ela... Eu só tô fazendo esse video, na verdade, porque... Eu exponho ela, ela me expõe, ó... De várias maneiras, eu no canal dela, eu no canal... Aqui no meu canal... Então, eu preciso dar uma satisfação pra vocês, tá? Basicamente, o que aconteceu foi isso... Ambos estão se desentendendo... E no momento é melhor a gente ficar assim... Então, pra quem gosta de mim, pra quem ama Karol, pra quem me ama... A única coisa, o último desejo que eu peço pra vocês... Só respeitem... Não sei como vai ser daqui pra frente... Não sei daqui, tipo, se algum dia a gente vai se encontrar... Não sei como que vai ser, vai tudo depender do tempo... Mas no momento, o que é melhor pra gente é isso... A gente aceitou... Definiu... E é isso... Então... Vamos agir como adultos... Vamos agir com sabedoria... Os vídeos vão seguir normal... O canal da Karol vai estar aqui na descrição... Inclusive, se vocês... Eu acredito que vocês vão querer... Eu tô ansioso pra acompanhar a jornada dela... O que ela vai fazer... O que ela vai produzir... Eu vou assistir tudo, na verdade... E vou estar bem curioso... E vai estar aqui na descrição... Caso vocês queiram visitar também... É... O canal dela... Eu apoio demais ela... Tipo, a minha meninazinha... Pra sempre vai ser minha meninazinha... Sabe? Então, tipo... Independente de tudo... Eu apoio... Eu... Eu... Quero que ela seja feliz... Que... O canal dela... Cresça... Que ela continue com saúde... E que talvez... Ela também contem alguma pessoa... Que amei muito ela... Mas é isso... É um vídeo bem rapidinho... E que... Oi... Só pra não perder o costume... Hã? Só pra não perder o costume... Tudo bem? Beleza? Bate aí, parceirinha... Vai ficar tudo bem, né? Vai... Precisa... Precisa... Beijo... Pessoal... É... Vamos encher o saco dela... Encher o saco de vocês de novo... Tudo bem? Olha... Eu que vim aqui... Não, mas eu te chamei... Mas eu que vim... Cear de... Também de... Daqui a uns meses só... De... Eu me visitar lá, tá? Ou você vem também... Ah, tá bom... Eu quero ver porque eu quero ver o ato lá... E eu também quero ver a pipoca... Então é isso, pessoal... Tá aqui minha pequenininha... O canal dela vai estar na descrição também... E é isso... Beijão... Tchau, pessoal...